Olá pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui na redação do Intercept Brasil, no Rio de Janeiro, nosso segundo ao vivo de Vaza Jato, e hoje a gente vai postar uma matéria nova dos arquivos da Vaza Jato, uma matéria muito importante porque ela recapitula um pouco os motivos pelos quais muitas coisas, muitas ilegalidades que aconteceram durante a Operação Lava Jato não foram contidas a tempo. É uma matéria que fala sobre a corrigidoria, as corrigidorias do MPF e do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, mostrando como eles tiveram a oportunidade de agir nesse caso específico, uma vez contra um procurador específico, investigar um procurador específico, e depois a gente vai lembrar também alguns outros casos onde as corrigidorias deveriam ter atuado e não atuaram. Então a gente vai mostrar essa reportagem hoje, vai ser publicada daqui a pouquinho no site do Intercept Brasil, e a gente vai mostrar para vocês também três áudios exclusivos, que são áudios que fazem parte dos acervos da Vaza Jato, acervos que o Intercept Brasil obteve junto a uma fonte anônima, nós recebemos junto a uma fonte anônima, e começamos a publicar essa série dos arquivos da Vaza Jato no dia 9 de junho desse ano. Eu estou aqui com a minha colega Amanda Aldi, tudo bom Amanda? Oi, tudo bem Leandro? Tudo bom? A gente vai falar um pouco sobre a reportagem que a gente produziu hoje, é uma reportagem assinada por você e por outros colegas do Intercept, e também quero lembrar o pessoal que a gente, durante essa nossa live, que vai durar mais ou menos 20 a 25 minutos, a gente vai rodar esses três áudios que estarão na reportagem exclusiva do Intercept no site do Intercept, e também a gente vai lembrar um pouco o que foi publicado na semana passada pelo Intercept Brasil, pelos parceiros, e teremos também algumas mensagens em relação aos sorteios de livros que a gente vai sortear para vocês a partir dessa semana também, para quem contribui com o crowdfunding do Intercept. Bom, Amanda, essa reportagem que vai ser publicada daqui a instantes no site do Intercept, ela tem um caso relacionado a um procurador da Lava Jato em Curitiba, então eu queria que você desse, como a gente fala no jargão jornalístico, para o pessoal que está nos assistindo agora no YouTube, e desse o lead da matéria para a gente. Tá certo, essa matéria é sobre um caso envolvendo o Joe Castor de Matos, ele é um procurador do Ministério Público Federal, fez parte da Lava Jato até abril desse ano. Nesse caso, tudo começa com um outdoor, que foi colocado lá em Curitiba, perto do aeroporto de Curitiba, e esse outdoor era em louvor à Lava Jato. Então, ele tinha a imagem dos procuradores, e escrito assim, que é bem-vindo à República de Curitiba, aqui a lei se cumpre, enfim, e uma imagem da bandeira do Brasil atrás, enfim, e esse outdoor foi pago por esse procurador, que era integrante da Lava Jato, o Joe Castor de Matos. Só que isso ficou encoberto durante, bom, até recentemente, né, houve uma operação abafa aí nesse caso, então, ele chegou a confessar, o Joe Castor de Matos confessou para o corredor do Ministério Público Federal, mas isso ficou por baixo dos panos, isso ainda não tinha sido revelado, se não fosse pelos arquivos da Lava Jato. Ou seja, o procurador pagou um outdoor para louvar o trabalho deles próprios, colocou na saída do aeroporto de Curitiba, então, se todo mundo que chegasse na cidade via, tinha a imagem de todos os procuradores, né, como se fosse assim, tipo, a Liga da Justiça, um negócio assim, né. Exatamente. E aí, bem-vindos à terra da Lava Jato, não sei o que e tal. E aí, tinha-se a suspeita, na época já, de que isso tinha sido pago por alguém ligado à Lava Jato, mas isso nunca foi contado, essa suspeita saiu, né, e aí, com os arquivos agora, o que a gente tem? A gente tem tanto conversas nos chats, quanto áudios que mostram que os procuradores sabiam que tinha sido pago, esse outdoor tinha sido pago por um procurador, e sabiam também, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, que esse procurador tinha confessado que tinha pago pelo outdoor à Corregedoria do Ministério Público Federal, que, como a gente vai mostrar, fez uma operação abafa, né, pra... Isso. E nada aconteceu. E é a segunda vez que a gente mostra essa situação, né, a gente mostrou uma matéria, em parceria com a Folha, recentemente, em que o antigo Corregedor-Geral do Ministério Público também abafou uma outra situação que era questionável, ali, pelo menos, ele considerou a conduta ilegal, era sobre palestra do Delta Dallagnol, né, então foi o segundo Corregedor-Geral do Ministério Público Federal que conseguiu dar uma brechinha ali, assim, que passou o paninho um pouquinho, né, e não investigou formalmente uma situação que poderia ter sido investigada. Exato. Então, a importância disso, gente, é porque... Por que a gente está falando nisso? Porque todas as vezes que a gente publicou reportagens, a gente esperou que os conselhos, né, seja o Conselho do Ministério Público, seja o Conselho Nacional de Justiça, tomassem atitudes em relação às pessoas envolvidas nessas ilegalidades, nessas irregularidades que o Intercept e seus parceiros vêm divulgando desde o dia 9 de junho. Mas até agora, né, Amanda, a gente viu muito pouca coisa acontecendo, ninguém tomou medidas efetivas em relação a isso, né, e a gente acaba de ter uma notícia, inclusive, coincidentemente, né, uma notícia que saiu agora no painel da Folha de São Paulo, publicada às 11h41, ou seja, meia hora atrás, pela Daniela Lima, dizendo que um juiz que atuou na Lava Jato mandou o Conselho Nacional do Ministério Público tirar de pauta um processo que poderia punir o Deltan Dallagnol numa dessas corrigidorias. Então, ou seja, a gente vê de novo aí essa máquina operando para que esses sistemas de controle, que na verdade são as corrigidorias, não funcionem direito, né, não funcionem adequadamente. Isso. É importante frisar que, nesse caso, sobre o Diogo Castor, confessou para o corrigidor-geral que ele pagou por esse outdoor e, 20 dias depois, o CNMP arquivou uma investigação sobre esse caso, dizendo que nenhum membro do Ministério Público tinha envolvimento nesse caso. Um coletivo de advogados lá do Paraná entrou com uma representação nesse conselho que é um conselho superior, que engloba todos os Ministérios Públicos, e, se o corrigidor não tivesse abafado a situação, talvez poderia ter tido uma investigação aí nesse caso. E aí o Diogo Castor de Marques foi afastado com o atestado médico, na verdade, né? Exatamente. É importante a gente explicar isso também, que na iminência dele ser investigado sobre isso, né, quando ele confessou, ele apresentou um atestado médico, que era por 30 dias, enfim, e daí, com isso, ele saiu de cena, saiu da Lava Jato, isso foi em abril desse ano, e também de uma outra operação que ele participava lá, que chama Integração, que é sobre os contratos de pedágio do Paraná. Tá bom. Então, lembrando, a gente vai mostrar três áudios, três trechos, na verdade, né? A gente separou três trechos, são áudios um pouco maiores, que foram trocados entre os procuradores, quando esse caso estoura internamente, então os procuradores criam um grupo, começam a discutir, um grupo menor, né, começam a discutir esse caso, e aí trocam áudios entre si para falar sobre o caso do Castor. Então, a gente separou três trechos menores desses áudios, os áudios, na íntegra, estão na reportagem, que a gente vai publicar daqui a pouquinho no site do Intercept, então a gente vai agora mostrar para vocês o primeiro áudio, que é um áudio, que é um primeiro trecho de áudio, que é um áudio que a gente separou, que começa a contar essa história do procurador Diogo Castor de Matos e da corrigidoria do Ministério Público Federal. Vamos lá, então. O que ele fez foi uma certa traição, falo para nós aqui. Ele traiu o grupo ao fazer uma coisa sem comunicar a todos. Bom, então, ouvimos esse primeiro áudio, Amanda. O que tem nisso, nesse áudio? O que mostra para a gente esse áudio? Esse áudio revela que os procuradores, integrantes da Força de Tarefa, entenderam essa situação do Castor como realmente uma traição. Eles sabiam, entendiam que era algo errado, que era algo ilegal, e que o Castor agiu contra o trabalho que eles estavam fazendo ali. É uma situação que pode existir um conflito de interesse e eles estão ferindo ali a impessoalidade que é necessária para o funcionário público. E esse áudio, ele mostra um pouco também a indignação de alguns procuradores, e, de novo, mostra uma ação de outro procurador da Lava Jato, que era também uma ideia geral que tinha no grupo dessa coisa meio autocongratulatória, que a gente vai mostrar também depois no monumento à Lava Jato que o doutor Daniel queria fazer e que o Sérgio Moro falou pera lá, vamos dar uma segurada aí que acho que não é a hora da gente fazer isso. Deu uma de assessor 2, né? Deu uma de assessor 2, que é o nosso assessor que vem aparecendo aí dando os alertas que ninguém ouve na Lava Jato. Se tivesse ouvido, não teria dado tanto problema assim. Exatamente. Esse áudio, ele é um áudio um pouco maior, né? Que fala...